Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do Tio Cláudio. Hoje nós iremos aprender a ler sílabas complexas terminadas em ão. Vamos lá? Olha, nós temos aqui ó, B-R-A-T-I-O-O. A gente lê Brão. Todas elas aqui vai terminar em ão, ou seja, A-O-T-I-O. D-R-A-T-I-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O O, chão. C, R, A, Tio, O, crão. F, R, A, Tio, O, frão. P, R, A, Tio, O, prão. V, R, A, Tio, O, vrão. E por último, N, H, A, Tio, O, nhão. Então, fica assim, olha. Brão, drão, grão, trão, chão, crão, frão, prão, vrão e nhão. Certinho? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o vosso like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e faça parte desta aula virtual. Que Deus te abençoe, você e sua família. Amém?